Cabeça que tu tem medo de alguma coisa? Já era. Verdade. Já não dá tempo de voltar. Véi, os caras brigando, mano. E naipapando-se dele. Mano, eles... Nervoso. Tem cara que sei. Derrubei. Comigo? É, ele tava tirando você, né? É, mas eu derrubei. Era lá na casa do God. Ah, tá. Arrasta o mouse. Pra quê, tropa? Se eu posso dar peito? Muito mais satisfatório.